A apresentação de resultados da EDP Renováveis desilude e a reação está à vista pelo lado negativo. Sejam bem-vindos para mais uma análise técnica, 28 de fevereiro, quarta-feira. O dia acabou por ser dominado pela EDP Renováveis, 5% de queda e a EDP a acompanhar com 2,5%. De resto, de destaque, quer dizer, o BCP chegou a estar a subir, creio eu, 2,5%, 3% e acabou por subir apenas 1,5%, mas a subir a Galp quietinha. De uma certa forma, tudo ficou quietinho, desacelerou, foi para o fecho da sessão, ou seja, a Altria estava a subir a 1,5%, salvo o R e a Navigator também, e acabaram por cair ligeiramente. Tirando isso, nada de anormal, olhando aqui para os índices, não vemos assim nada de alarmante, diria eu. Agora, Standard & Poor's, dado o qual tínhamos falado ontem, não é expectável que hoje seja um dia extremamente positivo ou que haja uma grande diferença entre o início da semana e quarta-feira. Porquê? Porque amanhã vamos ter PCE, creio que seja isso que está em cima da mesa, não é? Vamos lá ver se eu coloco aqui. Ou seja, hoje saíram os dados do PIB ligeiramente abaixo, isto inicialmente subiu, depois caiu, teve assim grande impacto. Agora, amanhã vamos ter então o PCE, indicador usado pelo FED. E vamos ver o que é que vai sair daqui. Acho que a parte importante neste momento é, muita gente diz que o topo do Standard & Poor's estará nos 4 mil, peço desculpa, não é 4 mil, nos 5 mil, 150. Estamos a 80 pontos de distância e realmente tem havido uma compressão nos dados pelo que, vamos ver o que é que vem aí. A sazonalidade, já agora, para quem gosta de acompanhar, a sazonalidade para já está difícil de dizer que está a bater certo. Porquê? Porque para já não está a bater certo. Portanto, fevereiro, basicamente o máximo está aqui, está muito próximo do fim do mês. Portanto, a sazonalidade não está a ser, eu diria, fulcral neste momento, mas é algo que nós temos que ter em conta. Março costuma ser um mês fraco para as cotadas, nomeadamente para as tecnológicas. Agora, vou começar aqui por um pedido no Discord e depois tem o pedido do YouTube pelo Tickers para fazer uma análise. Este é o Basic, pelos justos, eu não sei se isto é um ETF, não. É mesmo uma produtora de semicondutores, baseada na Holanda, creio. Isto está em euros. Agora, eles estão a fazer o mesmo movimento que os semicondutores, não é? Em termos de volume é fácil perceber. O grande suporte está aqui nos 100, a zona de breakout está aqui nos 110. Agora, em termos de pivôs, eu diria que temos aqui um pivô, certo? 162, perdendo, onde é que arranjará suporte? Nomeadamente aqui nos 160, moving average, tem ido até a moving average simples. Portanto, eu não posso dizer que isto esteja bearish, ok? Tem divergências, preço está a subir, certo? Preço a subir, RSI a cair na visão diária. Portanto, é uma divergência que temos de ter em conta, mas a realidade é que eu já vos disse, isto é um indicador, é um mero indicador. Da mesma forma que o RSI estando abaixo da moving average simples, do RSI é um sinal bearish, mas é apenas um indicador, o preço está bullish. Tirando isso, eu sinceramente, eu digo assim, nós estamos a fazer uma compressão. Essa compressão, em breve, vai fazer qualquer coisa. E se qualquer coisa é olhar para a AMD, compressão, olhar para a Nvidia, compressão, e tentar perceber para que lado é que isto quer ir após o movimento. Ou seja, na Nvidia é fácil de ver que temos aqui assim uma zona para romper de máximos mais baixos certos. Na AMD temos aqui uma zona de consolidação brutal e agora estamos abaixo dessa zona de consolidação. A tal, tenho que voltar para trás, CTRL Z, 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 AMD, BESI. A tal BESI, neste momento, eu diria, quando as outras começarem a movimentar, ela movimenta também. O mercado nos semicondutores está bullish, no entanto, um dia isto corrige, não é? E a realidade é tão simples quanto isto. Ela apresentou resultados, caiu. Normalmente, o que acontece nestas situações é recuperar. Agora, para isso, o mercado tem que ajudar. E ajudar significa o que é. As outras semicondutores também têm que ir para cima. O outro pedido foi no YouTube, foi o Nubank. Creio que é este. No Holdings, não é? Não. Deixem-me só ver aqui. Este é um vídeo onde aqui há de há para ver. Deve ser interessante. Mas eu não o tenho ainda visto, por isso está sempre aqui. Deixem-me só ver. Eu creio que era Nubank, mas eu não... Não, aqui é últimos vídeos. Vídeos... Creio que foi no vídeo de ontem. Nubank. É Nubank. Engraçado. É Nubank. É Nubank. É Nubank, não é banco. Até pode ser um banco. Espera aí. É Boço, Mica, é isto. Nubank. É Boço, Mica, é isto. Da Nubank Technologies. É que está associada ao sistema bancário, apesar de... Deve ser uma fintech, não é? Apesar de estar aqui a dizer que é serviços de informação tecnológica. Ora bem, esta apresentou resultados. Os resultados ficaram abaixo das estimativas, pelo menos em termos de lucros. Não foi assim nada especial. O Outlook deve ter sido bom porque... Quer dizer, o Outlook nem foi assim muito bom. Ela começou negativa, mas recuperou e tem estado a subir. É difícil. A questão é mesmo esta. Que análise é que nós podemos fazer uma cotada que tem feito este movimento? Não é? Mas vem início de 2023 e a única coisa que ela faz é subir. Vai haver uma correção? Então, provavelmente, quando? É uma pergunta que toda a gente gostaria de saber. Neste momento, ela tem feito mínimos sempre mais elevados. Está hoje a fazer uma inside bar. Veio até a Moving Average. Tem aqui uma zona de resistência para ultrapassar. Agora, em termos de onde é que vai estar o topo, não é? Vocês estão a ver, os máximos de sempre estão aqui em 11, 85 e 12, 24. Eu não sei se ela vai lá ou não. Nós temos que assumir que ela está naquilo que se chama em Blue Skies, não é? É que, basicamente, ela está em máximos. E não há muita resistência por aqui. Muitos dos que entraram aqui, das duas uma, já venderam, ok? Ou já venderam, ou se não venderam, não vão vender porque vai chegar lá. Não vai ser este o volume que está aqui que vai interferir, por assim dizer. De resto, quer dizer, se olhamos para o nosso algoritmo, vemos que onda 5 provavelmente terminou aqui, poderá fazer uma correção. Isto vai evoluindo, ok? Eu volto a insistir. Isto vai evoluindo. Se a cotada continuar a subir, é para continuar a subir, temos aqui um target deste triângulo, mais ou menos de 1,57 e de resto é acompanhar. Ou seja, se houve uma entrada, já agora não vi, não tem. Mas se houve uma entrada, a minha sugestão é simples. É ir gerindo. Quando perder um pivô, a 1 hora, quando perder um pivô, gerir uma parte, deixar o resto, zona liquidez, a 1 hora está aqui assim, entre os 10,47 e os 10,40. Portanto, gerindo aqui, existe a possibilidade de vir aqui, fechar esta gap, ganhar suporte nos 10,68, moving average de 50. E depois logo vemos. A realidade é esta. Estas têm estado a subir. Não nos dão grandes níveis. O suporte mais forte, neste momento, é aqui assim, não é? Próximo da zona de liquidez. Puxaste um pouquinho para baixo. Este é o suporte mais forte, o início dele, ok? Porque normalmente isto estende até aqui, certo? São os dois níveis. Tirando isso, o meu conselho é simples. Gente, daqui até aqui, são 6%. Vocês querem perder os 6%. Até há moving average, que poderá vir aqui. São 3%. Vocês querem perder 3%. Se não querem perder 3%, o meu conselho é este. Se eu tenho mil ações, eu vou vender uma parte. 500, 300, o que quiserem, vendam uma parte. Para quê? Para quando eu voltar à zona de suporte, vocês entram. Se ela não vier, vocês dizem, fantástico, eu fiz lucros, ela continua a subir. De resto, não dá para ajudar muito mais, não é? Dá bullies. Ambas as cotadas que disseram, estão bullies. Mas esta hoje está a fazer uma inside bar e não tem nada especial. E a outra está a consolidar também. Quanto ao PSI, voltámos à resistência, rejeitou, veio para baixo. A EDP renováveis têm, e a EDP têm um peso grande no índice. Mas mantivemos o mínimo mais elevado. Portanto, vamos dizer que estamos com medo? Não. Vamos dizer que estamos numa zona chata de consolidação? Sim. Agora, os passos são os mesmos que no dia anterior. Nós queremos romper esta zona, mas queremos fechar aqui acima. Claro, vamos ter esta zona toda a liquidez, mas queremos fechar aqui acima para isto manter a direção bullish. Head and shoulders em cima da mesa a uma hora. Ebex continua a consolidar, continua a fazer mínimos para já acima da moving average. Acho que este é o ponto de interesse. CAC continua bullish, também na tal consolidação, mas continua a bullish. A realidade é esta. Isto, apesar de dizer, ai, o topo pode estar aqui e podemos corrigir. Depois aparece aqui uma figura e diz-nos, podemos ficar para cima. Qual é que está certo? Qual é que está errado? É irrelevante. A parte importante é esta. Temos aqui um pivô. 7.915. Este é o pivô. Perdendo este pivô, olhamos para a moving average e temos aqui uma gap também. Portanto, olhamos para a moving average como zona de suporte. É possível vir aqui? É. Para isso temos que perder o pivô. É possível romper este máximo? É. Para isso temos que o romper e depois dá continuidade. Dax, o Dax já rompeu e foi, não é? O Ibex já vi. Standard & Poor's está quietinho hoje. Inside Bar, pelo menos para já, não é? Inside Bar, a tal bull flag, consolidação. Isto acrescenta um ponto à ideia de que realmente esta zona será atingida no curto prazo, muito possivelmente amanhã. Claro, são 80 pontos de subida. Estes 80 pontos, como vocês podem ver, 1% são 50. Ainda representa qualquer coisa. Portanto, para já é isso que podemos dizer. Consolidação e hoje Inside Bar. As QQs é praticamente também uma história. Ficou lento. Fazer também um canal descendente por consolidação. Nunca se esqueçam. Estas zonas de consolidação são horríveis. E horríveis porquê? Cai, sobe, cai, sobe. Nós nunca sabemos quando devemos fazer uma entrada ou a saída, não é? Porque vamos perdendo pivôs. A parte importante é esta. Ainda não perdemos este pivô. Quando perdemos o pivô desta gap, ok, vamos ficar preocupados. Até lá é uma consolidação. E depois temos o Russell, que ontem reajou a subir, hoje começou com o gap down e tem estado a recuperar também na resistência à espera do dia de amanhã. Ou seja, como de geral está tudo à espera do dia de amanhã, a exceção da Bitcoin. A Bitcoin voltou a ser a Bitcoin. E esta é daquelas partes interessantes. Eu, pelo menos, eu acho isto super interessante. Vejam a consolidação, vejam o movimento. Isto já parece a Bitcoin antigamente. Honestamente, eu não sei se isto é um wipe que está a haver, porque eu não sei se há options para este ETF. Honestamente, não sei. Aquilo que eu sei é que isto está arrancado de uma maneira impressionante. Rompeu os 60. Qual é a próxima direção? Provavelmente os 66, 67. Estamos a falar de máximos, ok? O máximo de sempre foi nos 69. Eu vou meter aqui a indicação. Quer ver, eu me lembrar. Eu nem sei porque é que isto aqui há. Provavelmente tem alguma coisa atrás. Provavelmente. Provavelmente não. Não tem nada atrás. Enfim, não sei porque é que metiste a vermelho. Mas, a parte importante é, para já. Estamos aí na boa direção? Estamos. A Bitcoin está a ser a Bitcoin de antigamente, sem dúvida. Parabéns a quem apanhou aqui este arranque e arriscou. Porque nunca se esqueçam disto. A setup era maravilhoso, ok? O burro fui eu que devia ter entrado, em vez de estar a fazer. Porque neste dia, não se esqueçam, eu fiz entrada sem querer na AMD quando queria vender. Mais valia ter olhado para o ETF da Bitcoin e ter entrado num deles. Enfim, há enganos que nos penalizam e este foi daqueles engraçados. Porque eu nem sei porquê. Se vocês me perguntarem assim, ei, mas porquê é que, não é? Tu querias vender, mas compraste uma AMD, 175,20, algo assim. Ok. E como é que soubeste que tinhas-te enganado? Eu fui ver o saldo. Literalmente. Eu fui ver o saldo disponível na plataforma do Active Trader, ou seja, na app, e apareceu um negativo. E eu fiquei assim, negativo? Porquê? Depois fui às ordens e estava lá, ordem de compra. E eu, ah, que sacanagem. Mas enfim, é muito prometo, nem sequer ia entrar nela, sei lá. 11% de subida, provavelmente, riots e a Fisne devem estar a reagir a isto. Eu espero bem que sim. Pelo menos eu tinha visto que a riot estava muito fraquinha. Agora, avançando, ETFs, não tenho aqui nada de destaque, uns negativos, outros positivos, mas nada de transcendente. EDP renováveis, o elefante branco aqui na nossa bolsa. Afundámos com o resultado, certo? Abrimos aqui com um gap down, fechámos a gap, salvo erro, foi, fechámos a gap e voltámos imediatamente para baixo. Depois foram horas e horas e horas em queda. Eu creio que a conferência dos resultados aconteceu por esta hora, recuperou qualquer coisa ao final do dia do A70, rejeitou a Moving Average. Agora, vamos ver o que é que vai fazer amanhã. Eu volto-vos a dizer, ela continua beris, certo? Bouses vão existir. Ela continua com divergências brutais, certo? Preço a descer, RSI, apesar de tudo, também está a descer. No entanto, ela está extremamente volátil e o sentido único tem sido o de queda. Existe uma resistência para ultrapassar, RSI, RSI, RSI. Vamos ver se ela vai lá. Vamos ver se ela vai lá. Enquanto não chegar aqui assim a esta zona, vou puxar aqui assim. Enquanto não chegar aqui assim a esta zona, eu acho que é uma possibilidade vir aqui fazer um Eden Shoulders tirar isto daqui fazer um Eden Shoulders, ontem nem sabia que ela apresentava aqui resultados mas é possível ela fazer isto, é mas isto seria antecipar bastante um movimento que neste momento só tem um sentido, um canal descendente brutal portanto, eu não sei honestamente eu não sei e se vocês acham que isto é só a EDP, as renováveis, não às vezes olham para uma Solária não, não é Soltech eita é SLR SLR se olham para uma Solária uff, ela subiu que recuperação, não é? vejam o que é que ela subiu na última hora 6%? que coisa louca é esta ela apresenta resultados ou apresenta hoje? não sei, enfim, foi uma recuperação mas vocês podem ver o sentido é exatamente igual vocês olham para uma Enphase que de certa forma está ligado ao setor solar e veem que as coisas não os tem quer dizer, aqui parece que está tudo bem não se esqueçam disto, certo? ela começou foi a lateralizar vou tirar os desenhos para vocês verem um pouco melhor isto é a cada, não é? ela agora tem estado a lateralizar mas isto pode dar ganhos isto serve um bom exemplo para a EDP renováveis para quem entrar agora o ganho pode não ser no espaço de um mês dois meses pode ser mas muito provavelmente não será o ganho que vocês vão ter entrando supostamente nos mínimos vocês veem novembro de 2023 quatro meses depois ela duplicou de valor duplicou mas desde o início do ano ou seja nos últimos dois meses há um testado a fazer a análise chegou a estar negativa voltou para ficar positiva e agora está na outra outra vez portanto é isto que vos pode acontecer para quem entra ok? para quem entra nesta ela demorou um ano a cair peço desculpa dois meses a cair ela pode demorar mais tempo recuperar ou pode fazer exatamente a mesma coisa em dois meses recuperar isto e voltar aqui assim para a zona de resistência mas neste momento ela está béris em termos de movimento atingimos os 123% de retracement para vocês verem isto é eu agora já sei porque é que isto aparece fora do sítio é de eu mexer no telemóvel de eu clicar para arrastar isto para o lado ou é que era para o lado fazeste assim ou para cima ou para baixo e toco nisto e depois ela mexe mas a questão é viemos aos 123% agora existe aqui a possibilidade de este ser o mínimo existe mas não passa disso mesmo a EDP acompanhou o movimento e continua fraquinha tal qual como a EDP renováveis BCP BCP ontem fez uma Doge e Martelo hoje rompeu a zona notem é extremamente boliche este movimento rompemos a zona e depois basicamente perdeu o gás perdeu o gás veio até à zona suporte a uma hora portanto eu diria assim estas duas velas juntas demonstram indecisão tal qual como tínhamos aqui indecisão ou seja os compradores os vendedores entraram em ação os compradores também os compradores entraram em ação os vendedores trouxeram-lhe para baixo portanto é um equilíbrio é bastante neutra a vela a amplitude dela é enorme a parte positiva é esta fechámos acima destas caudas certo portanto vamos ver se respeitamos aqui a moving average ou esta zona de suporte e se o sentido continua a ser de subida temos uma gap para fechar a zona liquidez como vocês podem ver estava aqui na realidade começa aqui nos 27, 80 e muitos quase 90 é 90 começa aqui a zona liquidez ela vem até aqui mais ou menos até os 28, 60 vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias para já eu diria no curto prazo ela está bullish no longo prazo ela continua bearish porque os máximos continuam a ser mais baixos assim como os mínimos tirando isso no curto prazo no sentido que continua a ser bullish tem que respeitar esta zona ou seja não perder este pivô não perder a moving average porque senão me peste a confusão e pode ficar por aqui a Galp continua fez um novo mínimo fez um novo máximo ela continua errática e a consolidar porque é que ela consolida tanto eu não sei se nós formos olhar para o petróleo a realidade é o petróleo também não tem mexido mas o petróleo está a querer subir certo? isto é o que o petróleo está a tentar fazer a Galp não a Galp está aqui em vez de estar aqui a consolidar está logo como o petróleo vamos ver para já é isto é uma consolidação vocês veem não saímos desta zona a nós a nós caiu está-se a aproximar a apresentação dos resultados é uma pena ter caído o martelo era muito interessante e fechámos abaixo dos pivôs não é assim muito positivo mas amanhã é um novo dia vamos ver como é que ela vai abrir sinceramente isto vai ser uma zona de digamos de oferta ou seja é um imã certo? isto é a zona de procura que também é um imã quando chegar aqui esbarra vamos ver se amanhã consegue salvar porque esta vela é feia ok? a vela em si é bastante feia CTTs continua na consolidação aqui Jerónimo Martins outra outra Doji não é? o mercado nacional na abertura teve quente depois afundou tudo mas a Doji em decisão continua bullish na visão horária continua bullish na visão diária mas muito errática zona de suporte está aqui zona de resistência está aqui em termos de volume só para vocês terem uma noção até aqui assim até esta resistência ou seja tudo o que está para aqui nós não vemos só até aqui em termos de volume vocês veem que com o fecho 2 do leilão criámos aqui assim esta esta barreira chamaria chamaria a hora a oferta está toda aqui portanto eu acredito que vamos voltar aqui já cá estivemos acredito que vamos voltar aqui para depois fazer um breakout para isso temos que respeitar estes pivôs e estes mínimos tirando isso está tudo ok sinceramente está tudo ok pode como eu costumo dizer pode custar quem está quem entrou imaginem hoje na abertura chegou a estar a ganhar dinheiro e depois basicamente 1% e depois fica 1% negativo e depois fica break even isto custa mas a realidade é que para já está tudo muito equilibrado certo olhar aqui para a zona dos 22.60 22.56 aliás e depois olhar cá para cima Sonai é uma inside bar recuperou qualquer coisa para já é um bounce vocês veem que rejeitou a mesma moving average para já é um bounce às vezes este bounce perdura e se voltamos aqui para esta zona respeitando o canal descendente é um facto mas poderá ter um bounce não pode perder este mínimo tirando isso esta está muito mais interessante não é? será que é agora que o nosso Aiden Shoulders arranca? é a pergunta que vocês devem estar a colocar eu acredito que sim primeiro sinal bullish vamos lá acho que esta vai ser a top a top da semana não é? porque a realidade é esta vejam nunca fechamos aqui em cima nunca nunca fechamos aqui dentro abrimos e fechamos sempre fora certo? abrimos fechamos fora abrimos fechamos fora abrimos fechamos fora fechamos dentro hoje zona de liquidez que vamos por romper Aiden Shoulders vai que target será mais ou menos aqui assim esta zona dos 4.73 a 4.78 agora acho que esta leva a recomendação para se arriscar como é óbvio arriscar significa o que? que é entrar aqui mete um stop aqui bastante longo o ideal é que entrar aqui e mete um stop neste mínimo de hoje o mínimo de hoje está mais ou menos aqui assim 4.51 é 1.5% mete aqui e nunca se esqueçam cuidado com as aberturas que as aberturas podem deslovar ao céu podem deslovar cá abaixo e depois voltar imediatamente para cima tirando isso acho que é o setup mais interessante Head and Shoulders e está no ponto de ou vai ou racha e depois temos a Navigator que está a acompanhar aquilo que a Altri está a fazer de certa forma a romper também a zona de liquidez por assim dizer esta consolidação e para já apesar de termos máximos mais baixos a realidade é que ela está a fazer um bom movimento de subida notem que estivemos um barbote consolidamos vamos ver como é que reagimos aqui aos 3.88 se viemos cá perdendo o mínimo de hoje temos muitas moving average aqui para servir de suporte este pivô neste momento só confirma 3 mínimos mais elevados ou 2 mínimos mais elevados mas o pivô mais importante está aqui em baixo e depois temos a moto em gil que chegou a estar mais elevada continua a fazer o canal descendente quando é que termina esta consolidação não é? nós não sabemos pode acontecer o mesmo que aqui depois arranca pode continuar a consolidar depois vem cá para baixo para já ela está a boliche está a consolidar ou seja neste momento ela está desinteressante mas a ideia a parte desinteressante é esta aquela sobe 10 sobe 10 sobe 10 mas para quem quer arriscar entradas acima da moving average é o ponto não é? mesmo entrando no meio desta confusão agora Estados Unidos rapidamente o que é que nós temos? não temos assim grande coisa as semicondutores estiveram a bater à porta eu recebi este aviso depois voltei a colocá-lo porque ela reagiu imediatamente a subir mas a Nvidia continua a consolidar para baixo meta hoje conseguiu fazer um breakout mas depois voltou para baixo está a tentar voltar para o breakout isto é uma hora um dia vocês veem que isto não é nada a AMD é mais desinteressante caiu caiu recuperou tudo depois bateu aqui e agora continua aqui estamos abaixo desta confusão toda e essa é a parte chata eu não sei porque é que isto insiste em apagar cá eu vou eu vou meter até aqui é para apanharmos esta zona aqui assim de gap ups e afins temos aqui uma zona consolidação da liquidez tanto de um lado como do outro acho que é fácil perceber estamos num ponto em que mais valia eu que estou dentro dela mais valia dizer assim fecha aquilo que lá tens e depois logo se vê porque a realidade é que agora estamos abaixo ontem o movimento foi bom apesar de ter sido aborrecido mas recuperámos viemos cá para cima hoje viemos cá para baixo amanhã amanhã vamos ver o que é que vai sair daqui eu quero sair aos 172 eu perco 3 dólares por ação mas 172 é o ponto de saída para fecho desta gap e depois logo se vê Sophie forte subida inside bar hoje nada da normal a farm subida é mais estendida essa é a parte chata né mais estendida à consolidação mas de resto nada da normal e mesmo o que acontece aqui com o upstart Tesla hoje parece que o Musk enfim eu acho que são daquelas notícias que nós não devemos ligar nenhuma ela disse no Twitter que tinham finalizado os desenhos de produção do Tesla Roadster que esse é um carro único blá 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 eu não creio que isso tenha criado grande hype ela continuava a fazer a escadinha a subir e para já é isto que ela está a fazer ela está bullish mas não está a ser aquele bullish da Bitcoin né notem podemos estar a fazer uma bear flag certo podemos ter esta subida assim estranha que vai acontecendo né e quando nós notamos ela subiu 30% notem daqui até aqui foram 30% é muito aborrecido isto está tudo em cima da mesa neste momento eu acredito que no mínimo vai fechar a H porque vem aqui até os 208 209 e depois logo vemos a Rivian continua a consolidar na zona de liquidez como vocês podem ver a Lúcia e de aspas apesar de estar a querer ficar mais bullies as chinesas hoje abriram com uma fraqueza e ela basicamente fez o mesmo Palantir está a consolidar depois de ter feito duas velas de subida canal ascendente para já estamos aqui presos né a C3EI creio que é hoje que ela apresenta resultados está a fazer nada uma Doji uma Inside Bar Doji eu acredito que ela vai subir antes do fecho da sessão e depois é a lotaria vocês já sabem o que é que eu acho das lotarias nós entramos porque queremos entrar mas isto pode dar para qualquer lado e ela pode cair 10% ou subir 10% ou mais a Riot a Riot é estranha a Riot está a cair no dia em que no dia em que como é que eu ia dizer Bitcoin sobe a Riot está a cair a Coinbase está a subir mas também não está a subir os 10% ou 11% da Bitcoin e não se esqueçam a Coinbase é uma plataforma isto significa o que? quantas mais transações existirem que é assim que estas plataformas vão buscar dinheiro mais ela ganha o mesmo acontece nas quedas as pessoas começam a vender a vender a vender a vender mais transações fazem mais comissões pagam mais esta ganha é estranho só dois a Riot pelos vistos teve aqui um upgrade mesmo assim não fazer o que? para já em termos de deste lado é deste eu quero desativar aqui os padrões termos movimento vocês dão para perceber que ok voltámos à zona de suporte que seja o que Deus quiser neste ponto neste momento está assim que seja o que Deus quiser não sei porque isto está a acontecer é um movimento completamente estranho se vocês souberem deixem nos comentários a Palo Alto está a consolidar também vocês estão a ver aqui o triângulo ou seja amanhã poderá ser o ponto em que rompe os 315 e voltamos lá para cima ou perde aqui os 307 e volta cá para baixo a Roblox continua fraquinha o que é estranho na zona dos 40 pelo menos vem à Moving Average está a fazer um martelo a Square continua a tentar recuperar depois de ter apresentado resultados já fechou a GAP e para já vai indo não é? de destaque acho que a First Solar apresentou resultados esteve a subir 7 bem para baixo em face como vocês já viram está a consolidar vem aqui um movimento para baixo para cima não faço a mínima ideia mas vem aí um movimento e esse movimento pode ser desolador se for para baixo não é? mas vem aí um movimento em breve depois queria ver era a Google porque a Google hoje está fraquinha perdeu aqui assim esta zona pivou estamos a chegar à próxima zona de suporte ou seja é fácil de perceber não é? Moving Average rejeitou bem para baixo vamos ver o que acontece na próxima tentativa a Apple continua fraca também está na zona de suporte e por isso é que eu acho que amanhã eu vou terminar o vídeo por aqui acho que amanhã vai ser dos dias mais importantes para a Bolsa e porque é que eu acho que vai ser dos dias mais importantes a quantidade de ações que estão assim nas outras portas os semicondutores estas as grandes tecnológicas se isto decide começar a romper para baixo o índice cai eu estou a falar nomeadamente das QQQs ok? esta eu estou a falar do 500 a queda nunca se esqueçam disto a queda pode nos trazer para aqui isto seria uma queda de 1.2% no limite pode nos trazer até aqui que seria mais ou menos como são 100 pontos são 2% e mesmo assim a tendência seria de subida portanto mesmo que amanhã comecemos com um gap down não se esqueçam que existem pivôs e esses pivôs se forem ativados ok começamos a olhar para baixo e dizemos já vê o que tinha a dar até agora nunca viemos à moving average começámos a vir não é bom sinal fechámos uma vez abaixo neste caso foram 3 vezes mas é muito raro fechámos abaixo da moving average portanto atentos a isso de resto a bitcoin teve a subir a linha de força agora já está a cair é a bitcoin isto é a bitcoin de sempre bitcoin sempre foi assim de resto bitcoin é um ativo de risco e vocês veem mais bullies que isto não dá ontem mesmo estava a fazer aqui a consolidação podia ter rompido para baixo e simplesmente arrancou e este arranque foi basicamente com a abertura do mercado europeu que é engraçado de resto bons negócios a todos e até amanhã